olá vamos falar sobre podas neurais hoje que acontece dentro do cérebro a gente perde neurônios perde conexão entre eles estou aqui com o doutor rodrigo silveira psiquiatra que vai ajudar a responder essas dúvidas de vocês que vocês colocaram na nossa caixinha de dúvidas sobre neurociências lá no instagram e hoje vamos responder a pergunta da michele podas neurais como quando e por que e os impactos na criança com terra essa foi uma das perguntas mais curtidas e como vocês sabem lá no instagram vocês curtem as os comentários que vocês mais querem ver respondidos nesses posts de que podem virar dúvidas e vídeos aqui do youtube essa foi muito curtido ou seja muita gente quer saber essa resposta sim isso é uma dúvida muito frequente e também que gera muita confusão é importante começar dizendo maneira que todas as crianças têm poda neuronal que o processo de poda neuronal é um processo fisiológico normal que faz parte da construção aí dessa nossa arquitetura neuronal que que acontece nos primeiros meses de vida no primeiro ano e meio de vida o que acontece se formam muitas sinapses é o momento de maior formação de sinapses durante todo o ciclo vital e depois o que acontece de forma já geneticamente determinada se começa a podar muitas dessas sinapses para que para fortalecer da mesma forma que uma árvore quando a gente quer fortalecer alguns galhos a gente acaba podando outros e no nosso cérebro a natureza faz isso exatamente dessa forma acontece o que na questão do teia existe por uma determinação já que vem dos genes uma poda irregular acaba-se se podando sinapses que vão ter sido muito importante para essa questão da socialização para essa questão do entendimento melhor da teoria da mente mesmo de comportamentos motores e tudo mais há uma poda irregular então dessa forma se cria uma estrutura da forma que os neurônios estão organizados de uma forma atípica e isso vai fazer com que a criança com dois anos e meio emergente com clareza os sintomas do teia isso acontece mais ou menos com um terço dos casos de autismo todos nós temos poda mas um terço dos casos de autismo tem uma regressão muito nítida muito explícita de comportamentos que antes a criança fazia e ela para de fazer então ela tinha alguns comportamentos de iniciação comunicativa de interação mas ela perde e perde em poucas semanas ela perde de repente quando a gente vai olhar bem essas crianças elas já tinham alguns sintomas de teia antes mas não eram tão aparentes não eram tão visíveis e com a poda isso fica bastante claro é importante a gente não perder tempo achando que a mas é porque nasceu um irmãozinho ou é porque ela tomou uma vacina esses essas coincidências que acontecem no mesmo período elas não fazem uma regressão o que faz uma regressão é a pré determinação genética e acontece por volta dos dois anos e a gente precisa correr atrás do prejuízo a gente precisa trabalhar muito com estimulação de novas ligações entre os neurônios novas comunicações novas passagens de informação e isso a gente consegue com terapia comportamental ea nossa estratégias naturalistas que são as mais efetivas para conseguir isso agora pode acontecer em outros momentos da vida outras regressões desse tipo porque os pais ficam angustiados certo meu filho teve essa regressão e agora ele está na terapia ele pode ter de novo ou meu filho não teve essa regressão meu filho sempre se desenvolveu com atraso sempre continuamente atrasado não teve um marcador assim simbólico ele pode vir a ter uma nova regressão agora ótima ótima pergunta isso porque isso realmente angustia muitas pessoas e a resposta é não a poda neuronal intensa acontece nessa fase por volta dos dois anos que é onde está havendo a lateralização do cérebro onde cada hemisfério acaba sendo responsáveis por comportamentos por funcionamentos diferentes então nesse momento de especialização dos comportamentos é um momento de poda mais intensa mas a poda está sempre acontecendo por exemplo sempre que a gente esquece alguma coisa sempre que alguma memória que a gente fez e que a gente perdeu nesse momento está acontecendo uma foda neuronal então é importante entender o seguinte que cada vez que a gente está aprendendo alguma coisa nesse momento a gente está construindo uma nova sinapse e cada vez que a gente estaria esquecendo algo isso também é sinal que uma sinapse está se desfazendo a gente pode dizer sim que lá no final da vida num caso de uma demência isso pode haver sim algum tipo de regressão mas que não tem nada a ver com o autismo não tem nada a ver com as crianças sim e pra gente evitar perdas evitar podas a gente precisa deixar esse cérebro em uso deixar os aprendizados deixar os comportamentos aprendidos os repertórios que a criança vai adquirindo deixar em uso porque o tempo todo o cérebro vai fazendo refinamentos vai fazendo alguns polimentos eliminando algumas coisinhas e deixando outras novas que estão chegando pra gente deixar o que é importante essa criança precisa usar essa criança precisa ter no dia a dia repetições e aquilo precisa ter uma utilidade funcional para ela assim a gente vai fazendo mais e mais construções de redes sinápticas e evitando perdas que são mais sutis mas que podem acontecer ao longo da vida sim é e é importante entender que a gente precisa favorecer a construção de sinapses das quais as crianças com teia tem vulnerabilidade tem dificuldade de fazer que são justamente as relacionadas com desenvolvimento sensório social com aprender a compreender as emoções o que que os outros estão pensando aprender a se comunicar melhor por isso que é tão importante o tratamento comportamental feito de forma naturalista que engaje a criança na questão do desenvolvimento social dos comportamentos sociais porque isso é o inverso da poda né a poda acaba levando conexões importantes nesse sentido como a gente sabe no autismo e com o tratamento a gente precisa fazer o contrário a gente precisa favorecer a construção de sinapses importantes e nós estamos lançando agora neste momento um curso de neurociências online para aprofundar muito mais esses assuntos e entender para vocês entenderem o que que acontece dentro do cérebro de uma criança que tem atrasos no desenvolvimento e porque escolher determinadas ações e técnicas em detrimento a outras para estimular melhor as áreas que são afetadas eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês muito obrigado muito obrigado até o próximo vídeo se inscreve no canal dando joinha também nesse vídeo beijo tchau